Eu vou resolver essas integrais sem fazer nenhuma conta. Nenhuma conta. Só que você tem que ter uma coisa em mente. Isso que eu vou fazer agora só vai funcionar para situações onde... Tem que tatuar, hein? Onde deveria ter x, tem muito mais que x de grau 1. O que é grau 1? x elevado a 1. Se for x elevado a 2, x elevado a 3, não vai funcionar. Essa elevada a 1, esse aqui também elevado a 1. Então, onde deveria ter x, tem muito mais que x de grau 1. Vamos resolver de cabeça? Vou usar a caneta verde. Usar a caneta verde aqui. Cadê? Vamos resolver de cabeça. Essa aqui. Onde deveria ter x, tem muito mais que x de grau 1? Sim, integral de fora, dividido pela derivada de dentro. Integral de fora de onde? De fora de onde deveria ter x. Integral de seno de alguma coisa, menos cosseno de alguma coisa. Que coisa é essa? 7x menos 53. Dividido pela derivada de dentro. Qual a derivada de 7x menos 53? 7. Parabéns. Acertou, hein? Vocês são fogo, hein? Parabéns. Vocês manjam mesmo, hein? Vocês manjam mesmo, hein? Caraca, vamos ver se aqui dá certo. Integral de fora, dividido pela derivada de dentro. Fora de onde? E onde tem x ali, ó? Integral de e elevado a alguma coisa, é e elevado a alguma coisa, certo? Que coisa é essa? Menos 4x mais 2. Dividido pela derivada de dentro. Qual a derivada de menos 4x mais 2? Menos 4. Mais c. Caraca, bateu a resposta. Que sorte que eu tenho em japonês. Eita, pega aí. Rapaz, meu. Eu dou um chute que acerta mesmo, hein? Caceta. Dá pra reagir, ó. Qual o pessoal manda o coração? Ah, o Japito tá me mostrando aqui. Dá pra vocês mandar coração pra mim, hein? Vocês mandam coração aqui, ó. Manda o log. Manda o log que a gente tá caindo. Vocês mandam coração, hein? Vocês mandam coração pra mim. E fica aparecendo aqui do lado. Ó. Presta atenção. Quando você vai usar isso? Toda vez que ONG deveria ter x, tem muito mais que x de grau 1. Então, ó, já vou responder suas dúvidas. Pra val 2 funciona? Não. Pra grau 3 funciona? Não. Pra raiz de x vai... É grau 1. X elevado a 1. Só nessa situação que vai funcionar. Ok? Que já vai ajudar bastante. Uma vez uma pessoa veio me procurar pra dar aula, né? Pra eu dar aula pra ela. E eu pedi. Eu sempre pedi. Se você tiver algum material, se você tiver sua lista de exercício, já manda pra mim pra eu ver qual o grau de dificuldade. Eu olhei pra lista da menina. Não precisei fazer conta de nenhuma. Nenhuma. Todas se resolvia de cabeça. Era todas assim. Tegrau de fora dividido pela derivada de dentro. Tegrau de fora dividido pela derivada de dentro. Tegrau de fora dividido pela derivada de dentro. Professor, usa só quando tem multiplicação é... Parou! Tegrau! Não falei. Vamos lá. Que eu falei isso quando tem multiplicação? Não. Eu não falei isso. Eu falei que... Toda situação que onde deveria ter x tem muito mais que x de grau 1. Vou pegar uma outra situação. Mas antes vocês apertam o botão de se inscrever aí. Aperta o botão de se inscrever. E eu quero saber se vocês gostaram ou não gostaram disso aqui. Vou pegar e vou mostrar pra você aqui. Não precisa estar multiplicando. Você não está multiplicando nada. Vamos supor que fosse assim. Integral de elevado a menos x. Onde deveria ter x tem muito mais que x de grau 1. Poderia ser integral de raiz quadrada de x sobre 4 menos 2. Vou passar pra potência pra que fique mais claro pra você enxergar. x menos 2 sobre 4 elevado a meio dx. Onde deveria ter x, se fosse x elevado a meio, você saberia integrar com isso aqui. Mas onde deveria ter x tem muito mais que x de grau 1. Na verdade, x está dividindo por 4. Não está multiplicando por 4. Então, não importa se está multiplicando ou está dividindo. A questão é... Onde deveria ter x tem muito mais que x de grau 1. Essa eu consigo resolver de cabeça. Essa eu consigo resolver de cabeça. Qualquer outra que for desse tipo. Ok?